Olá, meu nome é Anne, sou nutricionista e professora e hoje eu vou falar sobre a manteiga e a margarina. Qual é a melhor opção para você usar no dia a dia? Então, te adianto que se a gente escolher pela questão do sabor, a gente vai fazer a melhor escolha. A manteiga, ela é realmente superior do que a margarina, tanto do ponto de vista de prazer, de comer um pãozinho quentinho com manteiga, quanto do ponto de vista nutricional. Então, a margarina, ela tem um teor de gordura trans ou gordura interesterificada, que acaba trazendo alguns malefícios comprovados à saúde, até mesmo aumentando o colesterol, piorando o controle do diabetes. Então, o que a gente sabe hoje, na hora de fazer a escolha entre a manteiga e a margarina, no seu dia a dia, opte sempre pela manteiga. Então, pela questão do sabor e pela questão das propriedades mesmo nutricionais. Um ponto só que eu gostaria de chamar a atenção é que a manteiga a gente não deve aquecer até mudar a coloração dela. Então, se a gente está aquecendo e ela está mudando de cor, isso pode estar trazendo alguns prejuízos do ponto de vista nutricional. Então, evitar de torrar a manteiga, deixar ela mais escura. Claro que a proposta é que a gente não frite o alimento, nem a manteiga, nem a margarina. E a gente não tem nenhuma gordura hoje que tem uma qualidade boa para a gente fritar, até porque essa gordura vai ser muito absorvida pelo alimento. Então, o alimento vai perder suas propriedades nutricionais. Então, é ideal, se a gente for refogar algum alimento, se a gente for dourar, se for saltear, pode utilizar a manteiga sempre com fogo baixo. Ou então, uma outra opção é o azeite. Então, o azeite acaba tendo uma estabilidade boa sim para aquecer também. Então, claro que você não vai utilizar um azeite extra virgem, com uma acidez muito baixa. Enfim, você pode comprar um azeite de uma qualidade até inferior, com preço menor, e utilizar ele no preparo do arroz, para refogar algum alimento. Ou até mesmo utilizar a manteiga na hora de você escolher, ou a manteiga ou a margarina. Tem vídeo aqui no canal falando sobre banho de porco, sobre o óleo de coco. A proposta desse vídeo foi só esclarecer essa dúvida, que é muito comum. Então, qual melhor utilizar? Pode aposentar a margarina. Então, ela é pior do ponto de vista de sabor, e além disso, ela é pior do ponto de vista nutricional. Eu espero que eu tenha resolvido alguma dessas dúvidas em relação à alimentação, à nutrição. A proposta desse canal é discutir um pouco e trazer os benefícios dos alimentos, e desmistificar um pouco as questões que perpassam as dúvidas, tanto dos pacientes do consultório, quanto as dúvidas aqui. nas redes sociais. Se você ainda não assinou o canal aqui do YouTube, não deixe de assinar. Tem um botão aqui embaixo, assim você recebe a notificação. Toda semana tem vídeo novo no canal, discutindo tudo o que existe de evidência sobre nutrição, alimentação e saúde. Se você tiver qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em responder. E a gente se vê, então, na próxima semana. Até lá! E a gente se vê, então, na próxima semana.